Nos termos do parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição Federal É direito do Congresso Nacional aprovar mudanças na Constituição Declaro promulgada a Emenda Constitucional nº 86 de 2015 A emenda obriga o Poder Executivo a liberar as verbas que os parlamentares destinam a estados e municípios no orçamento da União O parlamentar vai ficar mais independente, vai ter condição de fazer com que esse parlamento se afirme, não receba pressão de um outro poder É dever do Congresso votar o orçamento da União É direito dos parlamentares alterar o texto que vem do Poder Executivo E assim fizeram, no total, 9.964 emendas, inclusive dos novatos Seria injusto que os parlamentares que ingressaram esse ano passassem todo o ano sem ter a condição mínima de atender as suas bases com emenda, com recursos, com um projeto E o projeto com as despesas de janeiro a dezembro deste ano foi aprovado em 17 de março Em termos do artigo 22, a matéria vai a sanção concedido, entretanto, prazo de três dias para implantação das decisões do plenário e geração dos autógrafos Direito dos senadores participar de comissões Na semana que passou, mais três colegiados permanentes iniciaram os trabalhos Senhores senadores, senhoras senadoras Declaro aberta a primeira reunião extraordinária Na Comissão de Constituição e Justiça Constituição e Justiça, que estuda a legalidade dos projetos Farei um esforço muito grande Para corresponder à expectativa dos meus pares nesta comissão Assuntos sociais Tudo quanto diga respeito ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Previdência e ao Ministério do Trabalho Terá que passar necessariamente por aqui Serviços de Infraestrutura Nos dedicar a uma cobrança permanente com relação à infraestrutura do país Os gargalos que ainda impedem que o nosso país possa ter o desenvolvimento adequado É dever de senadores e deputados analisar medidas provisórias editadas pela Presidência da República Durante a semana, sete grupos de trabalho foram instalados para estudar MPs Matérias a serem debatidas e, se for o caso, modificadas Nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações Assuntos do interesse de servidores do Amapá e de Roraima Empréstimos ao BNDES Aumento do PIS-PASEP e COFINS sobre importações Reajuste escalonado do Imposto de Renda E as mais polêmicas As MPs que mudam regras do seguro-desemprego Do seguro-defeso dos pescadores E da pensão por morte Tema de uma série de audiências na Comissão de Direitos Humanos Como estão as medidas, nós votaremos contra A semana dos senadores foi também a semana dos ministros no Senado Vieram explicar as mudanças nos benefícios trabalhistas e previdenciários A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo Que é uma prática que esse governo tem feito durante o seu período inteiro O ajuste fiscal Ações para recuperar a confiança, para lançar nosso projeto de investimento Para antecipar essa recuperação Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre Apresentar o pacote anticorrupção Tenho certeza Que o diálogo Em torno dessas propostas fluirá De forma bastante Eficiente aqui no Senado Explicar a medida provisória que renegocia A dívida dos clubes de futebol Nós queremos dar Não só a demonstração de que a gente Entende o momento difícil dos clubes Mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão Debater o marco legal da biodiversidade Lei sobre a exploração racional de uma riqueza insubstituível Vamos ver onde a gente pode aperfeiçoar E a melhorar Para que a sociedade brasileira se sinta contemplada Com a aprovação dessa matéria É dever dos senadores votar projetos de lei Na terceira semana de março Eles decidiram que o Tribunal Superior do Trabalho É uma das cortes superiores da justiça brasileira E criaram o programa nacional anti-bullying Agora é com a Câmara dos Deputados Não deixa de ser uma agressão Que deixa marcas profundas na formação das pessoas Foi assim a semana legislativa no Senado E assim vai tudo A gente vai ver a minha jovem A gente vai ter gente E aí E aí A gente vai ter todas as suas constituições Não tem amarras E aí Obrigado.